e nós voltamos a conversar com a soprano Ornella de Luca e ela que os leitores de ICM acompanham desde que ela saiu do Brasil para fazer um curso no exterior sendo a primeira colocada e de todo mundo etc tal ela está estreou agora no fim do ano passado uma uma ópera primeira ópera é em Curitiba inclusive juntamente com a formação de uma nova companhia artística Companhia Artística Santa Cecília então eu queria saber Ornella como é que você analisa essa estreia como é que isso foi para você e para o grupo Peron primeiramente muito obrigada pela entrevista muito obrigada pelo convite um agradecimento também a todos que acompanha o seu trabalho e acompanham também a minha carreira e a de todos os meus colegas a gente agradece sempre pelo carinho de todos bom para a gente fundar a companhia e poder fazer esse espetáculo acontecer a la sonâmbula foi um sonho se tornando realidade ainda mais um teatro tão lindo tão conceituado e importante para Curitiba como o Teatro Guaíra foi no Guairinha mas a gente tá assim extremamente contente eu acho que para comunidade italiana também não deixa de ser uma conquista porque é uma ópera da tradição italiana né que segue a técnica do bel canto que é o canto belo e em italiano com legendas em português porque a gente decidiu fazer de forma que fosse acessível para o público para que todos pudessem acompanhar e o que a gente observou foi que teve pessoas de todas as idades nos acompanhando como a gente pretendia desde o início como eu disse a gente queria que fosse muito acessível então teve crianças teve pessoas mais velhas e todos gostaram a gente a gente escolheu o tema a dedo né uma ópera que é muito positiva termina bem que a gente quis quebrar o estigma da ópera que é sempre trágico sempre com morte sempre texto pesado essa não foi desse jeito né essa foi leve ela é ingênua ela é bonita se passa num vilarejo no meio dos dos Alpes e eu acho que as pessoas gostaram muito a gente percebeu assim que o teatro tava quase lotado e que as pessoas saíram de lá felizes e com um gostinho de quero mais pois é esse esse quero mais é nela como é que vou como é que vai ser a sequência quer dizer houve a estreia veio o fim de ano veio natal veio o ano novo e ficamos só na estreia o pessoal tá esperando ali vamos dizer como é que vocês estão programando isso tá vindo mais coisa pode ter certeza que tá vindo mais coisa na verdade a gente esteve muito ocupados todo mundo a gente teve fazendo cantatas de natal recitais pela prefeitura então não deu nem tempo da gente conseguir se organizar para levar a companhia muito bem adiante agora no início do ano a gente acabou de fundar né a Santa Cecília mas a gente tá com muitas ideias novas já estamos com projetos que estamos pensando para o futuro tem mais uma ópera que nós estamos produzindo e dessa vez vai ser uma ópera trágica em um final que é um final inesperado e tem um um tema mais gótico é algo interessante é um outro compositor italiano também que é o Donizete e o título se chama a Lutia de La Mermore eu tava aliás com a partitura bem ali eu já estava estudando ela ainda hoje mas fora esse projeto a gente também quer levar claro a sonâmbula para frente como dessa vez foi por iniciativa uma obra privada e a gente tem recursos ainda que são escassos e também a gente não conseguiu depender de projetos de lei e nem assim de ajuda do governo porque todos os processos são muito demorados mas a gente quer levar isso para fora nós estamos com o intuito de levar para o interior do Paraná já nos estamos organizando para isso e a gente quer reproduzir também aqui em Curitiba mais para o final do ano quer dizer vocês estão ensaiando uma nova ópera mas estão pensando que uma temporada e um giro com a la sonâmbula é exatamente é podemos contar isso brevemente já tem programa para essa turnê pelo interior não ainda não como a gente ainda tá porque todos os artistas ainda estão muito empenhados veja por exemplo Cláudio né que fez o Rodolfo ele faz parte a Diana também que fez a Teresa eles fazem parte da Camerata Antíqua todos eles têm uma agenda muito regrada então foi por incompatibilidade mesmo de horários que a gente não conseguiu se organizar até agora mas assim que nós tivermos uma agenda a gente vai publicar isso estamos com a ideia estamos tentando conseguir fazer com que aconteça o mais cedo possível e nós queremos também fazer a forma como a gente organizou a sonâmbula já foi uma forma que a gente chama de pocket que é em miniatura porque uma ópera mesmo eu acho que aqui em Curitiba ainda é algo que se vê durante os festivais durante quando trazem algo de fora também porque a ópera é uma obra uma obra muito complexa exige muito em todos os aspectos então o que a gente fez foi fazer um formato reduzido para que ficasse viável não só em um teatro grande como em teatros menores também que é o que a gente quer a gente quer levar para lugares menores e a gente fez com orquestra a gente se dedicou para que tivesse conhecimento também o coro mas não necessariamente precisa desses elementos pode ser por exemplo só com o piano e é isso que a gente quer fazer a gente tá tentando conseguir horário nos teatros que é difícil porque ultimamente tá tendo uma programação artística muito interessante aqui em Curitiba mas a gente tá tentando conseguir horários para fazer com que ela aconteça o mais cedo possível é do jeito que vocês conceberam a apresentação de fato não 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 há muita alteração de cenário e tal só sugere fica uma forma que pode ser levada num pequeno salão num grande salão adaptando ali né com orquestra ou maior ou menor inclusive a orquestra no próprio palco né que normalmente no palco a orquestra não fica no palco né a orquestra fica como é no fosso né no fosso né no fosso né é que ali no Guaíra também a gente nem conseguiu utilizar aquele fosso porque ele esteve fechado também por muito tempo né Pois é Ornella a reação do público o que que é que você poderia é esse formato que vocês apresentaram tem alguma alguma coisa que você pudesse revelar aí da 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 compartilhada a reação do público em cima dessa tem tem sim tem bastante coisa que dá para falar então diga por bom a ópera como a gente fez eu acho que foi algo novo foi inovativo porque as pessoas estão acostumadas a ver cerata lírica recitais como se fosse só um um líder abend um sarau né e ali você não interage tanto com a história você aprecia a beleza das vozes e a beleza da música mas você não presta atenção na história já o que a gente propôs foi justamente de contar uma história do começo meio e fim né então ela ela teve toda uma complexidade e isso eu vi eu vi o olhar de admiração das pessoas que elas não esperavam acho que mesmo os próprios artistas nunca tinham participado da produção de uma ópera né então não sabiam desculpe teve até selfie no celular o rapaz que apresenta ali que faz a uma espécie de e da o conceito do do cenário dá uma explicação né ele tira um faz um selfie ali de vocês ali ficou coisa inclusive modernizando o a ópera antiga né sim o rené maravilhoso ele o nosso moderador fez um trabalho excelente sim a gente quis quebrar isso justamente para as pessoas conseguirem ter acesso à história né para não ficar colocar só aquela coisa numa língua estrangeira que as pessoas já vão pensando não vou entender nada ali ficou compreensível ao mesmo tempo que as pessoas tiveram o contato com a língua italiana também né que a gente não queria perder isso não queria simplesmente fazer uma tradução para ser cantada na nossa língua porque a gente preza pela cultura e pela história que aquilo carrega porque é um texto muito bem elaborado muito bonito como ele é escrito tanto que é no túmulo do Bellini tem um dos trechos da ópera la sonâmbula escrito de tão belo e tão significativo que ele é ele é muito famoso e foi isso que a gente quis trazer mais com essa quebra justamente para ficar algo interessante né cênicamente falando visualmente falando porque é isso que a ópera é não é só a música é a junção do todo né é a história é a poesia e é o teatro também pois é vocês agora nessa companhia que você mesmo já disse que não tem fazer incentivos ou 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 ganchos com o poder público com dinheiro público apenas iniciativa de vocês né você além de soprano virou empresária virou empresariando também a a própria iniciativa de vocês né como é que é isso o ornela como é que você está conseguindo arranjou bons parceiros é como é que você está conseguindo administrar isso bom nós estamos na verdade também procurando por apoio quem se interessar pelo nosso projeto gostar da nossa nossa ópera estiverem interessado nós estamos à disposição né para nos contatarem e buscarem pelo nosso produto mas assim essa ideia né tudo não veio só de mim vamos todos nós artistas que nos unimos para fazer com que isso acontecesse então todos nós somos os empresários dessa companhia né somos os artistas os artistas justamente porque a gente ama muito que a gente faz a gente sabe o significado que isso tem e voltando à pergunta anterior a gente vê como as pessoas estão querendo mais disso querem ver espetáculos ao vivo ver coisas que sejam acessíveis coisas que sejam diferentes interessantes e bem produzidas né assim o que mais complexo e mais completo no bom sentido que uma ópera né e assim eu vejo que a gente tá levando isso adiante a gente tá fazendo com nosso coração e me parece pareceu a todos nós que a receptividade foi enorme tanto na parte dos próprios artistas porque muitos artistas também vieram nos assistir como do público em geral teve muito leigo que veio e que não fazia nem ideia do que aquilo se tratava sabe que não sabia como o que era aquilo e nem que existisse isso na cidade ou mesmo no país né então a gente precisa de apoio porque é um nicho que aqui é relativamente é uma ideia nova né de produzir esses pequenos espetáculos mas de ter essa companhia que é baseada aqui na cidade né porque fora tem outras outras companhias também mas aqui em Curitiba é que produza óperas assim a gente não tem nenhuma né que seja que tenha uma programação constante e é isso que a gente quer por nela quem quem quiser ou se dispura a apoiar a iniciativa de vocês como é que faz entre em contato contigo que dá o endereço pode falar abertamente aí que é importante isso vamos vamos procurar apoio pode me mandar um e-mail ou nela de lucas soprano com dois l's e dois c's arroba de e-mail ponto com pode me contatar pelo meu telefone também mas podem entrar em contato com a gente podem entrar em contato pelo meu e-mail para pedir pelo nosso trabalho a gente pode explicar do que se trata e a gente também tem um material completo né da ópera a gente tem fotos nós temos vídeos e claro também tem o currículo dos colegas né dos meus colegas maravilhosos que nossa todos eles fazem trabalhos excelentes essa essa é uma companhia que na verdade é um mutirão né como assim é um mutirão de trabalho né quer dizer uma equipe de trabalho que todo participa também da produção do do eu vi lá dos cenários tudo na verdade é um é um é um um grupo não não é uma empresa no vertical né é um mutirão como se diz não sim sim eu acho que se se você quer produzir um espetáculo desse tipo não tem como você fugir disso né você acaba interagindo em todos os setores e em todas as etapas do processo e é complexo mas é muito gratificante foi um prazer enorme para gente conseguir produzir essa ópera e fundar a nossa companhia eu tô muito contente acredito que todos os meus colegas também e assim de poder trazer isso também de compartilhar o que a gente faz com as pessoas né que é o que a gente quer é aquela cena que a sonâmbula isto é você circula no público quer dizer a a sonâmbula passeando no meio do público dentro do no no teatro né foi um arranjo porque na na verdade originalmente dizer o fantasma aparece no em outros lugares né você foi para o meio do público né quer dizer tá contando spoilers da nossa ópera exatamente exatamente fala mais um pouco sobre a essa ornambula e eu também gostaria que você detalhasse um pouco mais esse esse essa nova iniciativa que vocês estão ensaiando é uma ópera completa como é que vai ser né também italiana como você fala vamos lá bom a ópera o enredo no caso é não não é a produção como é que vocês estão também no mesmo tom assim e vocês estão imaginando essa nova ópera dentro dessa linha que vocês montaram essa ou vai ser ou com cenário tudo não a gente gostaria de fazer no mesmo ou no mesmo estilo a sonâmbula também foi feita dessa forma a gente fez com projeção né e aliás aquelas imagens que apareciam atrás são as originais do conceito original de época do século 19 eu acredito então assim foi algo também escolhido a dedo a gente precisa de um pouco de mobília um pouco de movimento né e nós tentamos fazer também porque nós tínhamos um palco reduzido mas eu acredito que a gente encontrou soluções muito interessantes muito inteligentes para todos os empecilhos que apareceram no nosso caminho então a gente utilizou justamente a própria plateia utilizamos nos jogos de luz eu acho que a luz ela tem um impacto também muito grande né e um grandíssimo obrigada para equipe do Guaira que foi fantástica e nos ajudou muito mas a gente faz tudo isso justamente para enaltecer ainda mais o que tem dentro da história os mistérios né do fantasma o que é esse fantasma será que é bom será que ruim que no final das contas é a mina sonâmbula que acaba passando aí entre as duas pessoas no sonambulismo não vê ninguém e quase cai né então assim a gente queria fazer isso de novo e a gente vai usar nossa criatividade para trazer coisas novas também para o público na nossa próxima ópera mas vai ser mais mais ou menos nesse mesmo estilo só que um enredo completamente diferente vai ser com projeção também a gente ainda tá pensando no conceito pode ser que no meio do caminho a gente mude alguma coisa porque também durante a sonâmbula teve muita coisa que a gente queria fazer que a gente acabou mudando e outras coisas que a gente achava que não ia dar que bem no fim a gente conseguiu fazer com uma equipe gigantesca a própria orquestra no início a gente queria ter feito muito mais reduzido e a gente conseguiu fazer algo muito maior acontecer essa também foi uma conquista nossa e acho que ficou muito bonito na minha opinião acho que ficou bem legal e ficou visualmente também muito bonito né é uma coisa que as pessoas nunca tinham visto né as pessoas aquela história acontecendo as imagens e a música sendo feita ali na hora né as pessoas não estão mais acostumadas com isso na verdade a gente tem o ouvido muito viciado né pois é eu iria já pedir para encerrar mas eu vou te fazer uma outra pergunta e de repente você daí já faz as suas considerações finais você tava habituada aí uma temporada grande aí diversos anos pela Europa onde essa questão da ópera da é tem outro outra outra raiz cultural né você com essa proposta aqui no Brasil como é que você compara você acha que é a espaço para esse tipo de música o povo vai responder ou o que falta é exatamente fazer o que vocês estão fazendo isso é inovando tentando transformar aquilo que seria alguma coisa um pouco distante do povo inovando para dar fazer mais próximo como é que você vê isso é esse espaço que você tá tentando criar sim então eu acho que se a gente tem uma ideia e a gente encontra como eu encontrei pessoas que têm essa mesma vontade né a gente tem que correr atrás desse sonho para fazer ele acontecer e eu achava que seria muito mais difícil do que foi na verdade aqui no Brasil né eu acho que talvez em cidades maiores ainda do que Curitiba eu não sei como é estrutura mas nós temos casas de ópera que funcionam no país né aqui a gente tem o teatro mas a gente não tem uma programação o que a gente acha uma pena porque nós temos artistas maravilhosos mas público tem espaço tem a possibilidade da gente fazer tem e os artistas também tem nós temos uma universidade maravilhosa um conservatório excelente nós temos uma orquestra sinfônica e nós temos muitos muitos cantores que tem vozes maravilhosas então a gente tem que usufruir disso né dos recursos que a gente tem e eu acho assim que o mercado daqui é um mercado muito promissor eu vejo que as pessoas têm essa vontade de participar gostam de teatro gostam de música né agradeço muito também ao governo eu vejo que o nosso prefeito a fundação cultural também apoiam muito a arte e eu acho que isso é um é uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui na cidade no estado né e assim é um trabalho em construção a gente tá fundando ainda a companhia né e isso requer paciência tem etapas coisas que devem ser seguidas também para manter um nível de qualidade no nosso no nosso trabalho porque é algo que requer muita muito preparo né talvez quem assista de fora não consiga nem imaginar o quanto a gente tem que se preparar para conseguir fazer aquilo né para mim pelo menos foram muitos anos estudando não só fora eu também estudei aqui no Brasil né mas os meus primeiros mentores foram aqui no país e eles foram todos excelentes então eu vejo o Brasil com olhos muito positivos eu gostaria de agradecer de novo pelo convite por todos os espectadores venham nos assistir não tenham medo de assistir uma ópera a gente gosta muito do que a gente faz a gente faz com o coração e eu tenho certeza que todos os que vierem não vão se arrepender muito obrigada e aí e aí e aí O que é isso?